Tá eu e meu nálogo já assistindo Tia Mães MT. Não, peraí. Joga direito, meu amor? Você viu a live? Pois é. Eu ganhei, né? Eu ganhei, né? Eu tava atirando peixe todo mundo, mano. Tava atirando peixe, mulher. Como é que tira ban no Discord? Que eu banei a Daiane pra ela ficar adestradinha. Eu não sei se tira não, porque vocês viram o que ela fez, né? Na próxima gracinha dela, sabe que não vou mais falar com ela. Que eu não gosto de besteira, de trollagem. Ela foi bem... Que na próxima graça foi meio sem noção, porque a gente tá perdendo tempo aqui, né? Muito tempo. A gente perdeu tempo pra Jessie entrar no Discord. E aí ficou fazendo essa palhaçadinha, né? E tirando. Eu não tenho paciência. Pois é. E tirando. Porra, é aquilo que eu falei, gente. Tempo, gata. Que tempo, mulher? Não muda nada na vida de vocês. Muda sim, gata. Muda sim, gata. Passa o tempo. Que o tempo, sabe? Ó. Eu tenho que fazer as coisas. Tempo é dinheiro. Muda tudo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora conseguiu. Ah, agora conseguiu, né, meu amor. Agora conseguiu, tá. E agora pede desculpa pra Jessie. Pode pedir, pode. Vamos pedir desculpa nessa vagabunda pra quê? Porque você estava me botando. Você ficou atrasando, isso mesmo, bora. E é com a voz aveludada, viu, querida? E é, bora, 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 bora. É, voz aveludada. Eu nem sei se você não pudesse usar na boca. Bora, meu amor. Se eu fudei. Então bora pra mim, bora falando. Como é que se fala com a loba? Chupa a minha buceta cheia de... Eu desespero, né? Na próxima já sabe. Eu nem sei o quê, moleque. Já sabe, bem, linda. Você está ameaçada já que tem. Você está ameaçada, você está avisada já pela facção, linda. Cuidado com o peito, não escorregado. Não, eu vou escorregar no seroma, jogar o seroma no teu olho. Não tem como... Para, ridícula, vadia, dá logo! Eu não quero saber! Eu, hein? Porra! Vai! Vai logo, sua doente do caralho! Porra, sua fudida! Eu vou te pegar, lixo! Eu vou te quebrar toda, sua animal! Bora, garota! Bora! Joga essa merda direito! Anda logo! Já deu play, já! Já está começando a merda da partida! Sua vadia, sua puta! Sua merda! Sua fudida! Sua desgraçada! Sua descota! Sua piranha! Sua fudida! Desgraçada! Escolta! Doente! Animal! Sua podre! Sua fudida! Doente! Desgraçada! Nojenta! Filhada pulsa! Fruta do caralho! Arrombada! Desgraçada! Escolta! Fudida! Doente! Desgraçada! Desgraçada! Fuda! Bumbo! Estudida! Doente! Desgraçada! Pronto, já está começando o jogo! Esse daí é... Mas a gente está de time ou a gente está contra os vagabundos? Então, é dupla. Esse aqui é de dupla. É dupla? Uma com a outra a gente pode... Eita, tem que escolher. Você é a gatinha. Eu vou ser... Eu vou ser cachorra. Você é cachorra. Eu sou cachorra. Cadê cachorra? Para combinar com a sua personalidade. Bora se unir, gente. Lá, 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 lá. Velho, o Seroma. Cuidado aí, meu filho. O Seroma já está... Já estou todo vapor. Eita, porra. É de grupo, é de grupo. Eita, porra. É de grupo. É. A gente é grupo aula. A gente está fazendo sexo grupo aula. Ai, que delícia. Eita, porra. O cara me deu um chutão. Um mortal. Pelo amor de Deus. Mulher, ajuda você, garota. Ajuda você, garota. Vocês estão fazendo o que aqui? Qual a sua utilidade? Epa, peguei isso aqui. Mulher. Pega isso aqui. Vocês são... A gente é azul. A gente é red ou azul? É vermelho. Isso é vermelho. É vermelho. Puta que pariu. É derrubar a gorila. Derrubar a gorila. Peguei o gorila. Isso, moleque. Já foi derrubado. Já foi derrubado. Não, 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 não. 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 E eu estou levando só surra. Porra. O cara. Olha o cara. O cara. Meu Deus. É só surra. Eu não sou ruim. Não, eu ganhei a outra, meu amor. Eu ganhei a outra. Então eu sou boa. Eu ganhei só a outra. Ele morreu e está bom. Eu também. Só da... Joga só a DFT, mulher. Joga só a DFT aqui. Para me melhorar. Joga só a DFT aqui. Que merda, Marcos. Vai se chamar nessa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eita. Ponto. Ah, o resto está ganhando. O resto está ganhando. E eu estou a ganhando. Eu estou a ganhando. Joga o azul, gente. Porra, tem dois ali. Tem o azul aqui. Porra. Isso, isso, isso. Isso. Como é que joga? Pega, mulher. Está eu e você. Está eu e você contra o gorila. Está eu e você contra o gorila. Está eu e você, mulher. Joga. Pega ele, mulher. A bomba. O cacete. A bomba, mulher. É, fui fudida. Porra, a gente morreu, moleque. Porque o cara ficou vivo. Está da bomba. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cadê? 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 Meu Deus. Eu já estou a andar. Eu já estou a andar. Vai na equipamento de raída. Esse aqui. Esse aqui é. Não deu porra. Me solta essa doida. Moleque. Ué. Meu Deus. Ele me bateu. Ai. Ai. Eu me suicidei. Mulher, eu queria passar um doce para barbarizar no outro. Na corda-bomba. Mulher, eu vou conseguir. Mulher, eu vou. Eu quero fazer a corda-bomba. Eu queria fazer a corda-bomba. Não, mulher. Acho que eu... Ai, eu joguei contra você, sem querer. Ai. Eu joguei contra você, não. Não foi eu, não. Foi eu? Mulher, foi eu. Não, mulher. Ai. Mulher, desculpa. Mulher, eu estava mirando para você, para ver você, amiga. Ai, amiga. Eu estou para ver você. Não, porque é você. Eu estou para ver você, mulher. Foi sem querer. Calma, que agora a gente está unida. Ué, é de choque. É de choque aqui. Caralho. Meu Deus. Gente, tem muito medo aqui. Tem vários, é só derrubar. Não. Bora, bora. Olha, eu derrubar. E pior que tem fogo amigo aqui, né? Tem fogo amigo aqui. Olha aqui. Vocês me ajudam aqui. Peguei aqui, mulher. Eu estou morrendo aqui, o vagabundo. Eu virei um espírito, Diane. O Blue é muito bom, a gente é muito ruim. Não, não, mulher. Eu estou matando aqui o... Tem, mas aí a gente tem que jogar com vocês. Tem mesmo. Tem duas a perder também, mano. A Jessie está, infelizmente, está a perder-teando. Porque eu sou boa, né? Eu resisto até o final. Eu vou fazer um peixe na minha cara. Mulher, mas eu joguei para você comer o peixe, fazer o xuxi. Não consigo nada. Nossa, e está só um azul. E esse azul vai ganhar da gente. Joga, joga. Isso, isso, isso. Isso. Isso, a nossa primeira vitória. Meu Deus, a nossa primeira vitória. Gostei. Ai. Opa, a gente tem rodando ele querendo pegar. Oi. Eita, mulher, eu dei um soco. Mulher, eu dei um soco em você. A Dayane para você aprender, mulher. Você é gerente. Ai, eu te dei um soquinho. Mas foi um soquinho de amor. De te empurrar. Calma, mulher. Agora foca nessa buceta aqui. Nesse fodido. Solta ela. Pronto. Agora... Me solta. Mulher, a gente morreu. Vai, Dayane, empurra. Que daí, homem, mulher. Vai, Jessie Cardo. Vai. Solta isso, mulher. Se você perder, você vai perder. Meu Deus. Não, mas tem dois contra um. Já perdeu. Aí, aí, ele... Ah, ele pulou para o Xime Azul ganhar. De fiat. 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 De fiat.